E aí, gurizada, vocês estão bom? Olha, aquele dia eu filmei pra vocês, dos ananais, mas já estava acabando aquele dia, né? Agora já começou a produzir de novo. Está produzindo bastante. Ficou bonito, hein? Olha, vou mostrar pra vocês. E conforme for crescendo, já mostramos pra vocês também. Olha, vou tirar. Olha, esses dois segmentos. Acho que tem. Aqui embaixo. Ali. Estou produzindo bastante. Aqui em cima tem mais também. Tem muitos no meio, mas não tem como filmar, porque é muito espinhento. Aí não tem como eu estar puxando pra filmar lá dentro. A corra de manho seu, sem aquela correria, sem fumaça de motor. É bem pra ele, era um temor. A cabeça até doer. Olha esse aqui. Olha isso. Rapaz, esse aqui é bom, hein? O aqui de uma loja. E atrás do outro. O belitinho. Olha, lá embaixo. E olha os cachos de banana Tendo bastante E os macacos vêm aqui todo dia É que daí todo dia quando eu vou filmar Os cachorros danados Os cachorros latem e eles E daí descem pra baixo Mas eu vou tentar filmar ele pra vocês Valeu gente Deus abençoe todos vocês Fiquem todos com Deus